Nesse vídeo eu vou te ensinar a como você consegue enviar a única mesma mensagem para todos os contatos que você preferir ou até mesmo que seja os seus clientes. Tudo isso sem precisar ficar entrando no chat por chat, um por um, para enviar essa mensagem. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe de meu chat e eu tenho certeza que você já ficou copiando as mensagens que você envia no WhatsApp e enviando para as outras pessoas de forma encaminhada, clicando naquele botão encaminhar e selecionando as pessoas que você deseja enviar as mensagens. E convenhamos, isso não é de lá, das melhores maneiras de se fazer e não é também a da forma mais profissional para você se enviar, por exemplo, para os seus clientes. E quando você acaba fazendo isso, logo em cima das mensagens fica aparecendo uma encaminhada. Significa que você copiou a mensagem de outro lugar e mandou para ele. Então, é por essa razão que acaba não ficando de maneira muito profissional, principalmente se você envia para seu cliente. Então, veja como mandar as mensagens profissionais que eu vou te ensinar aqui agora nesse vídeo. Bom, então o que eu vou te ensinar aqui é como enviar mensagens, tá? Para vários contatos de uma única vez no WhatsApp, sem precisar ficar entrando um por um e fazer isso de forma profissional. Isso que eu vou te ensinar é muito, mas muito simples e muito fácil mesmo. Mas muitas pessoas não acabam fazendo dessa maneira porque sequer sabem que esse jeito, essa maneira existe no WhatsApp. E se você usa o WhatsApp normal, o WhatsApp Business, tem nas duas funções. Você pode utilizar em ambos o WhatsApp muito bem dessa maneira que eu vou te ensinar para você. E claro, funciona tanto no Android quanto também no iOS ou iPhone. Então, isso facilita para que você não precise entrar no chat um por um para que você consiga enviar a mensagem para essa pessoa. Afinal, você vai ter mais trabalho para se fazer e ficar copiando e colando, entrando um por um, também não é muito legal. É uma perca de tempo para quem faz isso. Então, tudo o que você precisa é, basta apenas a criar uma lista de transmissão. E se você não sabe o que é uma lista de transmissão, calma que eu vou te explicar agora mesmo. Então, uma lista de transmissão é como se fosse um grupo, um grupo normal no WhatsApp. Só que, dentro desse grupo, apenas você vai enviar a mensagem e vai chegar a mensagem para a pessoa num chat privado. Como se você estivesse enviando, entrando no chat dele um por um e mandando essa mensagem. Com isso, você faz com que apenas você envie uma única mensagem de uma única vez, fale com todos eles ao mesmo tempo e como se eles estivessem te vendo de forma privada, no chat privado deles e não dentro de um grupo. Então, tudo o que você precisa fazer é seguir esses passos aqui, tá? Então, eu vou te ensinar como tanto no Android, quanto para fazer no iOS também, no iPhone. Então, siga esses passos e vamos lá. O primeiro passo é você abrir o seu WhatsApp. Independente se seja o WhatsApp Business ou o WhatsApp normal que você tem mesmo de custo também. O segundo passo é você abrir a tela de conversas, tá? Ali tem as pessoas com quem você conversa, né? Ali para escolher o chat. Ali é a tela de conversas. O terceiro passo é você tocar no botão de menu, onde tem os três pontos aqui no canto, onde eu estou apontando aqui. Clicando nesses três pontos aqui, o quarto passo é você tocar em nova transmissão que aparece aqui, tá bom? Tá vendo? Clica aqui em nova transmissão e vai abrir essa nova tela aqui, tá bom? E o que você deve fazer é você selecionar os contatos que você deseja enviar as mensagens. Ou seja, pegar esses contatos como se fossem um grupo só. É o que é, na verdade, a sua lista de transmissão, tá? Então você vai escolher os contatos que você deseja enviar, todos de uma única vez. Por exemplo, os seus clientes. E depois de selecionar todos eles, você vai tocar em confirmar, que fica aqui nesse canto inferior direito. E logo abaixo você vai finalizar. E então você pode enviar a mensagem que deseja para a sua lista. Ou seja, você vai ter, por exemplo, um chat como se estivesse enviando para um grupo normal. Só que, como eu falei, vai chegar, essa mensagem vai chegar para ele no privado dele. Como se ele estivesse falando diretamente com você. Então todas as pessoas que estão na lista de transmissão vão receber essa mensagem que você enviar aqui nesse chat. E agora também, para o iOS, na verdade é muito simples mesmo. Você vai seguir o mesmo processo onde eu acabei de lhe falar e de te ensinar aqui também. Só que, na verdade, ele fica em um outro lugar. Porque a tela do Android, do iOS, dentro do WhatsApp é um pouquinho diferente. Então, onde ela fica? Fica logo aqui em cima. Você não precisa clicar em nada. Afinal, ela já vai estar exposta ali na sua página de conversas do WhatsApp. Que vai estar escrito lista de transmissão. Basta clicar ali e então seguir esses passos aqui. Tá legal? Você vai selecionar os contatos, confirmar e aqui dentro você envia a mensagem para eles. Ah, Guilherme, mas eu tenho mais algumas dúvidas, tá? Eu fiz tudo isso daí. E agora, como é que eu mudo o nome dessa lista? Como é que eu coloco uma imagem nesse lista de transmissão? Como eu adiciono mais pessoas depois dentro dessa lista? Como que eu removo as pessoas? Como que eu excluo essa lista? Bom, tudo isso fica em uma mesma tela. Onde eu já deixei aqui já preparado para você também. Onde, como se fosse um grupo, você vai entrar dentro dessa tela do grupo, nas configurações ali. E ali no canto, você vai ter em adicionar mais pessoas. Então, caso você queira adicionar mais pessoas dentro dessa lista, você vai entrar dentro da lista, entrar nessa página, entrar nessa tela. Então, vai clicar nessa pessoa aqui que tem um símbolo do mais e adicionar os contatos que você deseja. Lembrando, quando você adiciona pessoas aqui, não aparece nada para elas que ela entrou em uma lista. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. E caso você queira, por exemplo, editar o nome da lista de transmissão ou colocar uma foto aqui, como se fosse de um grupo mesmo, para você identificar melhor, deixar mais bonito, você vem aqui nesse lapisinho e coloca ali a sua foto, ou renomeia também, a maneira que você quiser, o nome dessa lista. E caso você não queira ter mais uma lista, basta tocar aqui em apagar lista de transmissão. E aí sim, você vai escolher toda a sua lista, todos os contatos também, e remover da sua conta do WhatsApp. E uma outra maneira também muito legal, onde pode te ajudar a aproximar mais do seu cliente, e efetuar mais vendas, ter mais lucro, e se organizar melhor também para você conversar com os seus contatos, com os seus clientes, é utilizar a GivoChat. Você pode acessar, por exemplo, o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e fazer o seu teste gratuitamente lá por 14 dias. Então, se você tem interesse em crescer mais, ter mais contato com os seus clientes, eu recomendo que você utilize sim a GivoChat. O link vai estar aqui embaixo na descrição, basta acessar e conhecer mais GivoChat, e começar o seu teste gratuito. E eu vou deixar também um outro vídeo aqui embaixo, onde eu ensino para você, a como você consegue, por exemplo, conquistar o seu cliente, manter um relacionamento maior com ele, e fazendo com que ele compra mais de você, tá? Então, eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo também na descrição, basta acessar e veja esse vídeo aí também. E se eu te ajudei nesse vídeo aqui de alguma maneira, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, e ative os sininhos também das notificações para acompanhar a gente aqui no canal do YouTube. Então, só para resumir para você aqui com o que a gente já falou, com o que eu te ensinei, basta seguir esses passos aqui no Android, indo para a tela de conversas, clicar em uma nova transmissão aqui nos três pontinhos do WhatsApp, selecionar os seus contatos, e então confirmar. Sendo assim, você pode enviar as mensagens o quanto você quiser para toda essa lista. E para encerrar esse vídeo aqui também, eu vou deixar dois vídeos aqui na tela, onde o YouTube está recomendando para você aqui, e esse outro vídeo, onde eu estou recomendando para que você assista também. Então, veja algum desses vídeos aí, acesse um deles, e eu te vejo até o próximo vídeo.